A tarde desta quarta-feira foi animada no Lar dos Idosos, São Francisco de Assis, em Pato Branco. Além da cantoria, as deliciosas comidas típicas dos festejos julinos não faltaram. Todo mundo a caráter curtiu um dia especial e pra lá de feliz. Teve até desfile para a escolha do senhor e sinhá. Este ano, escolhido para a senhor foi seu alfeu e sinhá, dona Lúcia. Lembrando que neste sábado, dia 16, tem a tradicional feijoada do Lar dos Idosos. Ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 40,00 na Secretaria da Canônica. O kit feijoada, além de delicioso, serve bem em duas pessoas. O evento é uma das principais fontes de renda da entidade.